Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré. Neste tempo em que Dom Alberto está em viagem, mais uma vez tenho a alegria de poder estar aqui com cada um de vocês para juntos podermos falar sobre temas que dizem respeito à nossa fé, à nossa vida, conversando com o seu povo como pastor e a todos aqueles que nos ouvem, portanto, aqui pela nossa TV Nazaré. Estamos no tempo em que nós nos preparamos para a grande festa de Pentecortes. Vivemos o tempo pascal, onde nós vivemos por 40 dias a presença de Jesus Jesus citado, segundo a tradição da igreja que nos é dada pelos atos dos apóstolos. Jesus teria ficado, provavelmente, por 40 dias junto com os seus discípulos, ensinando-os em diversas aparições, já como ressuscitado. E concluídos esses 40 dias, então Jesus subiu aos céus, como se celebra na festa da ascensão do Senhor. E o que ele nos garante em seus ensinamentos é que, ao ir para o céu, ele enviará para nós o paráclito. E esse paráclito é um dos atributos dados à pessoa do Espírito Santo na Santíssima Trindade. Portanto, nós iremos falar um pouco sobre quem é o Espírito Santo, até mesmo de uma forma catequética, para poder nos ajudar a entender quem é, de fato, o Espírito Santo, o que nós entendemos sobre o Espírito Santo. Nós ouvimos falar tanto sobre o Espírito Santo, mas quem, de fato, ele é, como a igreja pensa o Espírito Santo, como nós conhecemos o Espírito Santo. E daí, então, nós iremos fazer esse percurso para que, dessa forma, nós nos preparemos bem para esta grande festa que é a festa da unidade, é a festa da comunhão entre nós como igreja católica. Antes de tudo, caros irmãos, liturgicamente, vocês perceberam, indo nas comunidades e nas paróquias, que nós vivemos um tempo litúrgico, tempo litúrgico marcado por alguns acontecimentos relacionados à vida de Jesus. Nós vimos, por exemplo, no tempo da quaresma, o tempo de preparação para a festa da Páscoa do Senhor, onde nós recordávamos os 40 dias de Jesus no deserto, recordamos os 40 anos da caminhada do povo saindo da escravidão do Egito rumo à Terra Prometida, recordamos os 40 dias de caminhada do profeta Elias até o Monte Oreb, ou seja, o número 40 que é carregado de significados teológicos dentro do Antigo Testamento. E, portanto, na quaresma que nos prepara para a Páscoa do Senhor, nós vivemos intensamente este momento, portanto, de penitência, de conversão, de mudança de vida. Depois, nós entramos no tempo da Semana Santa, ou seja, iniciada com o Domingo de Ramos, e daí, então, entramos na Semana Santa, e na Semana Santa vivemos o Tríduo Pascal, que compreende a Quinta, a Sexta e o Sábado Santo, para que, dessa forma, cheguemos ao Grande Domingo da Ressurreição do Senhor, onde nos é atestado pelos Evangelhos, no primeiro dia da Semana, Jesus ressuscitou. E daí, depois da Páscoa, começamos um tempo que chamamos de Tempo da Páscoa, Tempo Pascal. Justamente porque, segundo o relato dos Atos dos Apóstolos e a tradição antiga da Igreja, Jesus, depois de ressuscitado, se tenha manifestado e aparecido aos discípulos, ensinando-lhes por cerca de 40 dias. E, liturgicamente, a presença de Jesus ressuscitado nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, é simbolizada justamente pelo Sírio Pascal. Se vocês perceberam, o Sírio Pascal, aquele mesmo que foi abençoado na Vigília Pascal do Sábado Santo, foi entronizado na Igreja e cantando, eis a luz de Cristo, e acendendo as nossas velas, naquele momento bonito do lucernário, do início do Sábado Santo, é que nos garante e nos dá, então, o sentido da presença de Jesus ressuscitado. E esse mesmo Sírio Pascal permanece, ele não é tirado, portanto, do altar, ele geralmente fica perto do ambão, e daí, então, ele fica até a festa de Pentecortes, justamente para simbolizar este tempo que Jesus ficou com os seus discípulos, ensinando-lhes e assim por diante. Jesus depois sobe aos céus, isso nós temos o relato que nós, inclusive dos Atos dos Apóstolos, nós escutamos onde Jesus, ele sobe aos céus, e dali, então, ele dizia que ao subir aos céus, iria enviar o Paráclito. E, de fato, é o tempo justamente que nós nos encontramos agora. Ou seja, nesta semana, entre a Ascensão do Senhor e a Festa de Pentecortes, nós temos esta preparação para a Festa de Pentecortes, justamente para simbolizar esse tempo em que Jesus sobe aos céus, para que dos céus ele nos envie o Paráclito, ou seja, o Espírito Santo. Então, nós podemos pensar, meus irmãos e irmãs, que Jesus manda o Espírito Santo. Nós temos o relato, nos Atos dos Apóstolos, da vinda do Espírito Santo, sobre os apóstolos e Nossa Senhora, e, a partir daí, nós temos, então, a ideia da presença do Espírito Santo, que antes estava com Jesus, ele subiu aos céus para poder enviar o Espírito Santo. Nós iremos nos guiar, no programa de hoje, a partir do Catecismo da Igreja Católica, vocês sabem que o Catecismo da Igreja Católica é a orientação de tudo aquilo que nós acreditamos pela nossa doutrina e por onde nós podemos, de fato, ter um primeiro passo para as nossas reflexões teológicas, catequéticas, e que falamos muito, sobretudo, da importância dele no passado, ao concluir o Ano da Fé, celebrando os 50 anos do Conselho Vaticano II e os 20 anos de publicação, justamente, do Catecismo da Igreja Católica. Ou seja, a síntese de toda a nossa doutrina cristã está no Catecismo da Igreja Católica. E, muitas vezes, pode ser que nós não conheçamos o Catecismo da Igreja Católica, e daí é importantíssimo que nós saibamos que ele existe. O Catecismo da Igreja Católica é um livro que, justamente, está tudo aquilo que diz respeito à nossa doutrina católica, tudo que nós quisermos saber sobre a Igreja Católica, nós temos, então, aqui no Catecismo. E, dessa forma, nós iremos partir hoje daquilo que o Catecismo nos fala sobre o Espírito Santo. Na primeira parte do Catecismo, se fala sobre a profissão de fé. É explicado cada sessão daquilo que nós professamos no símbolo da fé, assim chamado. Quando nós vamos à missa, aos domingos, ou em algumas solenidades, nós, então, dizemos o creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E, depois, cremos no Espírito Santo. O Catecismo explica cada detalhe no que diz respeito àquilo que se professa no símbolo da fé. O que o Catecismo fala sobre o Espírito Santo quando nós falamos creio no Espírito Santo? Daí você pode, então, se quiser nos acompanhar pelo Catecismo da Igreja Católica, se você tem em casa. Se não, você pode acompanhar da mesma forma conosco. E, em um determinado momento, você pode adquirir nas livrarias católicas o Catecismo da Igreja Católica e poder ir acompanhando também. É importantíssimo, até mesmo para uma leitura pessoal, tudo aquilo que diz respeito à nossa vida de fé. O Catecismo, portanto, no artigo 8, no parágrafo 687, fala sobre, justamente, o artigo creio no Espírito Santo. E o que o Catecismo nos fala? O que está em Deus, ninguém o conhece, senão o Espírito de Deus. Começa já com a primeira carta, os Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Aqui, meus irmãos e irmãs, é interessante notarmos que o Espírito Santo não é algo inventado, mas algo que nos foi transmitido e que nós já temos testemunhos desde o Antigo Testamento, no termo hebraico que nós iremos falar, e também pelo próprio Jesus Cristo e pelas cartas de São Paulo, se cita o Espírito Santo, esse Espírito Santo que existe. E o seu Espírito que o revela nos dá a conhecer Cristo, seu verbo, sua palavra viva, mas não se revela a si mesmo, aquele que falou pelos profetas. Aqui, então, está o fio condutor que nos liga ao Antigo Testamento, é que justamente quem fala pelos profetas, por intermédio dos profetas, é o Espírito Santo. O Espírito Santo que já está presente na criação do mundo, nós iremos entender como nós podemos já falar do Espírito Santo, desde a criação do mundo até os dias, nossos dias atuais. O Espírito Santo, portanto, que fala pelos profetas, o Espírito Santo que justamente nos ajuda a entender o amor do Pai, se fala do Pai e do Filho. A Igreja, comunhão viva na fé dos apóstolos que ela transmite, é o lugar de nosso conhecimento do Espírito Santo. Como nós conhecemos o Espírito Santo? Na Igreja. O Catecismo nos fala que o conhecimento do Espírito Santo nos é possível, a partir das Escrituras que ele inspirou. Nós acreditamos que a Sagrada Escritura, o Antigo e o Novo Testamento, são escritas por mãos humanas, porém com inspiração do Espírito Santo, inspiração divina. Isso é importantíssimo, meus irmãos e irmãs, porque muitas vezes, se nós colocamos o Espírito Santo de lado, a Bíblia e a própria magistério da Igreja e tudo aquilo que na Igreja nós acreditamos, pode ser questionado, dizendo, mas como? Por mãos humanas, como que pensamentos humanos, então, escreveram ao longo da história? E daí, então, onde está, de fato, o aspecto divino de tudo que nós acreditamos? O aspecto divino que nós acreditamos e que nos é transmitido por mãos humanas, nos é garantido justamente pelo Espírito Santo. Então, a primeira fonte de conhecimento do Espírito Santo é justamente a formação da Sagrada Escritura. Nós acreditamos que o Antigo e o Novo Testamento, no conjunto dos 674 livros, foram inspirados pelo Espírito Santo. Segundo, na tradição do qual os padres da Igreja são as testemunhas sempre atuais. Daí nós vimos, então, que nós temos a presença do Espírito Santo na Sagrada Escritura e, sobretudo, na tradição. Dessa forma, várias formas nós temos de poder entender a presença do Espírito Santo e que, com certeza, nós iremos dar continuidade aqui no programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre o Espírito Santo, nos preparando para a grande festa de Pentecostes. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Nós voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, pela nossa TV Nazaré, falando sobre o Espírito Santo. Nos preparando para a grande festa do Pentecostes, falávamos do aspecto litúrgico do Espírito Santo, depois da festa da Ascensão do Senhor. Nós, nesta semana, então, nos preparamos para vivermos intensamente a festa de Pentecostes, que é celebrada no domingo que sucede a festa da Ascensão do Senhor. E falávamos o porquê que, na liturgia, nós celebramos a festa de Pentecostes, que é precedida, desculpem, pela festa da Ascensão do Senhor. E agora estamos falando sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo a partir do Catecismo da Igreja Católica, que é o ponto de partida justamente para a nossa reflexão do que diz respeito ao Espírito Santo. Nós vimos, então, que o conhecimento que nós temos do Espírito Santo nos é atestado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Ou seja, nós temos já a presença do Espírito Santo, tanto como falando pelos profetas no Antigo Testamento. Tudo aquilo que acontece no Antigo Testamento, o Espírito Santo está presente. Temos também no Novo Testamento, Jesus, o próprio Jesus e também São Paulo, nas suas cartas, nos fala sobre o Espírito Santo. Daí nós vimos o quê? Que o Espírito Santo é conhecido, por meio da Sagrada Escritura, é conhecido pela tradição da Igreja. As várias modalidades com as quais nós podemos conhecer o Espírito Santo. Na tradição da qual os padres da Igreja são as testemunhas sempre atuais. Várias outras formas de conhecimento nós temos também do Espírito Santo. Nós podemos conhecer o Espírito Santo no Magistério da Igreja. O Espírito Santo é presente quando a Igreja fala por meio do seu Magistério. Ou seja, o Magistério da Igreja é a forma pela qual a Igreja continua ensinando e interpretando as Escrituras na pessoa do Santo Padre, o Papa. Ou seja, o Papa quando fala, o Papa quando nos dá um documento, o Papa quando explica alguma coisa relacionada à nossa doutrina, nós acreditamos que é a assistência do Espírito Santo na pessoa do Papa e, portanto, do Magistério da Igreja. É, poderíamos assim dizer, uma terceira forma na qual o Espírito Santo age na vida da Igreja. Primeira, pela própria Sagrada Escritura. Tanto o Antigo e o Novo Testamento escritos por mãos humanas, mas sob inspiração do Espírito Santo. Segundo, na tradição da Igreja, ou seja, aquilo que depois da Sagrada Escritura, os padres da Igreja e os autores antigos cristãos escreveram sobre a doutrina cristã, assistidos, portanto, pelo Espírito Santo. Uma outra forma de nós conhecermos o Espírito Santo é justamente por meio do que, então, nós chamamos, que é justamente o Magistério da Igreja. O modo como a Igreja ensina, nós acreditamos ser por inspiração do Espírito Santo. Outra forma também de podermos ver a presença do Espírito Santo é na liturgia sacramental. Ou seja, os gestos, as palavras, como nos diz o Catecismo, o Espírito Santo nos coloca em comunhão com Cristo. O que é interessante? Quando nós vamos à missa, quando participamos ou recebemos um sacramento, nós o recebemos pelo Espírito Santo, que nos faz estar em comunhão com Cristo. É uma forma também de entendermos a presença do Espírito Santo entre nós. Depois, na oração, na qual Ele intercede por nós. Interessante. Quando nós rezamos, quando temos oportunidade de entrar numa experiência profunda de oração, ou simplesmente temos a capacidade de podermos rezar, é o Espírito Santo que está agindo em nós. É o Espírito Santo. Por que nós estamos falando dessas formas de conhecimento do Espírito Santo? Porque aí nós iríamos entender como é que Ele, de fato, age em todos esses aspectos, dos quais, então, temos a possibilidade de poder conhecê-Lo. Se você quiser sentir a presença do Espírito Santo, é quando você justamente tem a capacidade de poder rezar, quando você sente vontade de poder rezar, quando você sente a necessidade de receber os sacramentos e de participar da vida da igreja, é o Espírito Santo que está agindo em você, que está em você. É claro que esse conhecimento nos é dado por meio da fé. Se pensarmos com a razão, poderíamos, assim, dizer que o Espírito Santo não coincide, porque vai se tornar como que, talvez, alguma coisa condicionada pela psicologia, a nossa psicologia humana, ou pela nossa personalidade, mas visto aos olhos da fé, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o amor do Pai e do Filho, que age em nós. Assim como nós acreditamos que somos a imagem e semelhança de Deus, assim como nós acreditamos que temos Jesus Cristo presente entre nós e dentro de nós, quando, sobretudo, recebemos a Eucaristia, tendo o Pai e o Filho como expressões de presença, como presença verdadeira em nós, também temos a presença do Espírito Santo. E por isso, então, é que, no modo como nós rezamos, também nós podemos encontrar a presença do Espírito Santo. Uma outra forma, também, de nós encontrarmos a presença do Espírito Santo é nos carismas e ministérios. Tudo aquilo que na igreja nós temos de expressões dos carismas, são as formas pelas quais eu posso trabalhar pela igreja, eu posso servir a igreja, eu posso me consagrar à igreja. E daí nós chamamos de carismas. Esses carismas que são justamente as expressões daquilo que eu posso fazer pela igreja e que nós acreditamos também serem inspiração do Espírito Santo. Os ministérios. Os ministérios da igreja são justamente as formas também pelas quais eu posso proclamar a palavra, distribuir a Sagrada Comunhão, de poder ser uma presença nas comunidades, na paróquia, exercendo uma função na igreja. Isso também nos é garantido, portanto, pelo Espírito Santo. Nos carismas e ministérios, nós encontramos, então, a igreja que é edificada na fundamentação, ou seja, sendo fundamentada pelo Espírito Santo. Nos sinais de vida apostólica e missionária. Ou seja, quando nós vemos sinais de vida apostólica e missionária, por exemplo, nós vemos uma igreja, uma capela no nosso bairro, uma capela na nossa rua, quando nós vemos pessoas missionárias que estão trabalhando, levando a palavra de Deus, quando vemos todas as atividades que envolvem a igreja para o anúncio da palavra de Deus, nós acreditamos ser uma inspiração do Espírito Santo. Daí, é uma das formas também de conhecimento do Espírito Santo. E depois, um testemunho dos santos, no qual ele manifesta a sua santidade e continua a obra de salvação. Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos vendo aqui as várias formas pelas quais nós podemos conhecer a presença do Espírito Santo que o Catecismo da Igreja Católica nos dá. O Catecismo agora entra naquilo que é o conceito do Espírito Santo. Nós vimos como nós conhecemos o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo aparece? Como nós o conhecemos? Como nós sabemos quem ele é? E nós falamos aqui, por meio da Sagrada Escritura, por meio da tradição da Igreja, por meio da liturgia, por meio da oração, por meio dos carismas e ministérios, por meio do magistério da Igreja. Ou seja, nós vemos então como o Espírito Santo aparece na vida da Igreja. Agora, o que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? O Catecismo começa nos falando sobre a missão conjunta do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Trindade significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo, o amor do Pai e o amor do Filho. Portanto, os três nunca foram, nunca serão separados ou vistos separados. Ou seja, quando eu falo do Pai, eu falo do Filho, da presença do Filho e da presença do Espírito Santo. Quando eu falo do Filho, eu falo da presença do Pai e do Espírito Santo. Quando eu falo do Espírito Santo, eu falo da presença do Pai e da presença do Filho. É um grande mistério que nós acreditamos na vida da Igreja pela nossa fé. Então, o primeiro aspecto sobre a definição de quem é o Espírito Santo é essa comunhão. É essa missão conjunta do Filho e do Espírito Santo que garante, portanto, essa unidade na Trindade. O Catecismo nos fala, aquele que o Pai enviou a nossos corações, o Espírito de seu Filho, é realmente Deus. Então, aqui nós temos já as várias expressões de como entender o Espírito Santo, sobretudo, acreditando que o Espírito Santo é Deus. E é adorado e glorificado, como nós falamos no símbolo nisseno-constantinopolitano, é adorado e glorificado com o Pai e o Filho. E com o Pai, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, porque também é Deus. Com o substancial ao Pai e o Filho, ele é inseparável dos dois, tanto na vida íntima da Trindade, como em seu dom de amor pelo mundo. Então, toda a ação do Pai e do Filho está o Espírito Santo. Toda a ação do Filho está a ação do Pai e do Espírito Santo. Toda a ação do Pai está o Filho e o Espírito Santo. Interessante aqui, apenas uma lógica, até mesmo de pensamento, onde se parte dizendo que se está em comunhão os três. Isso é um dos ensinamentos mais bonitos que o Espírito Santo nos dá, porque justamente nós vemos que, se nós vivemos unidos, se nós vivemos em comunhão, se nós estamos em comunhão, o Espírito Santo está presente em nós. Quando nós nos dividimos, podemos ter a certeza que o Espírito Santo não está em nós. E, por exemplo, então, até mesmo nas nossas famílias, por exemplo, nós podemos invocar a presença do Espírito Santo para a unidade e para a comunhão. Nas nossas paróquias, nos nossos grupos pastorais e movimentos, vocês imaginem colocar em comunhão tantas personalidades diferentes, tantas vidas diferentes, onde todos são unidos por uma mesma fé e nos é garantido pelo Espírito Santo. Portanto, meus irmãos e irmãs, aqui nós vimos, nessa definição do Espírito Santo para nós, nessa preparação para a festa de Pentecortes, o que significa o Espírito Santo, visto do ponto de vista litúrgico, a festa de Pentecortes é celebrada depois da festa da Ascensão. Nós vimos como o que é esse Espírito Santo a partir do Catecismo da Igreja Católica, no artigo 8, Creio no Espírito Santo, vimos que o Espírito Santo é presente na Sagrada Escritura, na tradição da Igreja, no magistério da Igreja, nas nossas orações, nas nossas expressões, nos carismas e ministérios da vida da Igreja, nós conhecemos a presença do Espírito Santo. E vimos que o Espírito Santo é Deus, como o Pai e o Filho, e que o Espírito Santo, portanto, é essa unidade de amor entre o Pai e o Filho, onde não se pode falar do Espírito Santo se não se falar do Pai e do Filho. E o grande ensinamento para nós é isso. Se nós quisermos entender o Espírito Santo, basta nós vermos, sobretudo, que a grande expressão e resultado do Espírito Santo é a comunhão, é a unidade. que o Espírito Santo possa, portanto, meus irmãos e irmãs, nos iluminar e, sobretudo, poder abençoar a cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém.